O ônibus! Amigo, gente, corre pro ônibus! Cansado de andar de busão, já é dois pés no banco, subi na ladeira Quase matei minha mãe do coração, quando eu pus pra subir a roda dianteira Ela diz, meu filho, tu toma juízo, para com o perdido e sossega um pouco Que se um dia os canates pegar, não vão te perdoar, você deixa eles loucos Tu vi vida no perdido, embolado, trajado de oflete dentro da favela Girou fleques, acende, põe uma pra baixo e some dentro da viela Mas se não pegava seu filho na antiga, tocando os bode, imagina hoje em dia Que eu saquei logo do foguetão, com a loira do rabão, tô na periferia Que eu saquei logo do robôzão, com a loira do rabão, tô na periferia E a Tiger voa na favela, tô no jet com a mais bela Com a chave sem capacete, eu bagunço o cabelo dela Entre becus e viela, o dom do toque não ramela Se trombos, cana de frente, uma pra baixo e acelera E a Tiger voa na favela, tô no jet com a mais bela Com a chave sem capacete, eu bagunço o cabelo dela Entre becus e viela, o dom do toque não ramela Se trombos, cana de frente, uma pra baixo e acelera E a Tiger voa na favela, tô no jet com a mais bela Com a chave sem capacete, eu bagunço o cabelo dela Entre becus e viela, o dom do toque não ramela Se trombos, cana de frente, uma pra baixo e acelera Se trombos, cana de frente, oi vem na bota, vem se pega De russo, não dá Não, não dá Não, não dá Não, não dá Não, não dá